Quem segura ela, quem segura ela, dança em cima do cão para o baile de favela Quem segura ela, quem segura ela, dança em cima do cão para o baile de favela Ela tá louca, tá retorada, tá brisa, tá brisa, tá brisa, dona Tá brisa, dona, na brisa da bala, ela tá louca, tá retorada, tá brisa, dona, na brisa da bala Tu rebola pro lado, e tu gira pro outro Tu rebola pro lado, e tu gira pro outro Quem dançar melhor, vai beber meu whisky todo Tu rebola pro lado, e tu gira pro outro Tu rebola pro lado e tu gira pro outro Quem dançar melhor vai beber meu whisky todo Agrada os bandidos, agrada os moleque Melhor essa loirinha que alucina enlouquece Melhor essa moreninha que alucina enlouquece Agrada os bandidos, agrada os moleque Melhor essa loirinha que alucina enlouquece Melhor essa moreninha que alucina enlouquece Quem se, quem se, quem se, quem segura ela Quem segura ela dança em cima do cão Para o baile de favela Quem segura ela dança em cima do cão Para o baile de favela Ela tá louca, tá tarada, tá brisa, tá brisa, tá brisa da bala Tu rebola pro lado e tu gira pro outro Quem dançar melhor vai beber meu whisky todo Tu rebola pro lado e tu gira pro outro Tu rebola pro lado e tu gira pro outro Quem dançar melhor vai beber meu whisky todo Agrada os bandidos, agrada os moleque Melhor essa loirinha que alucina enlouquece Melhor essa moreninha que alucina enlouquece Melhor essa moreninha que alucina enlouquece E aí Tchau, tchau.